Senhoras e senhores parlamentares, eu quero aproveitar esse momento e em nome das instituições citadas pelo presidente dessa sessão, repassar a carta da comunhida, a carta aberta aos deputados federais e senadores da república pela aprovação do marco civil da internet com garantia de neutralidade das redes e liberdade de expressão. A protesta e associação de consumidores vem a público denunciar o forte lobby que as operadoras de telecomunicações vêm fazendo para alterar o projeto de lei 2126 de 2011, marco civil da internet, querem restringir o acesso amplo e sem discriminação às redes de banda larga. Defendemos a manutenção do texto no artigo 9º do PL, que obriga os provedores do serviço de acesso à internet a tratar. Senhor presidente, eu quero que seja dado como lido e divulgado. Acolho como lido. Deputado Pai Landim, Zé Geraldo e Celso Maldana. Na sequência, Pai Landim, Zé Geraldo, Celso Maldana. O senhor tem um minuto. Senhor presidente, eu quero que seja dado como lido e julgou. Obrigado.